Sim, pô. Fiquei sacada. Fiquei sabendo que isso dá mó tempo bom já. É o que tu falando agora. Não é nem pra me ter falado. Viu como é que faz, gente? Viu como é que faz? Ainda resta um agente de vídeo. Viu como é que faz, né? Não, só queria que vocês vissem como é que faz. Vou clipar aqui pra mostrar pra rapaziada do meu status como é que faz. Vou clipar aqui.